Meu nome é Márcio Weber Paixão, docente do Departamento de Química da Universidade Federal de São Cargos e membro do Laboratório de Síntese de Produtos Naturais José Tércio Barbosa Ferreira. A nossa principal linha de pesquisa está envolvida no desenvolvimento de novas metodologias de síntese estéreo seletiva e a aplicação dessas metodologias em síntese de produtos naturais ou síntese de produtos farmacológicos ativos, princípios ativos de fármacos. Maiores informações sobre nossas linhas de pesquisa podem ser encontradas no currículo LATES, bem como na página do nosso laboratório. Legenda Adriana Zanotto